X1 é contra ele hoje, família Valendo exatamente mil pila No Pix Valendo um barão Que que cê tem a dizer? Ah, pai, cê já era, velho Mano, 7x0, velho Esquece, esqueça 7x0, a bruxa do 71 Então, vamos fazer assim, família Essa corrente vale quantos? Mil reais, né? Mil reais Eu paguei mil e duzentos Eu dou os duzentos do bolso Eu dou os duzentos do meu bolso É o seguinte, ó Se eu ganhar, então, o X1 de você Eu vou levar sua corrente, mas se eu perder Mais mil reais, ainda pago mais mil reais no meu bolso E meus duzentos Então, tá, pau Fique com o vídeo, é nóis Vou levar sua corrente, se perder Mas, ó E o pau vai quebrar, né? Vamos ver Vem, né? Vamos ver Vem, vem O que é isso? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. É só o M500, viu? É só o M500 Vai pescar, hein, filho Vou botar pra pescar, hein Vai Mano, essa bala pegou na caixa Ó, estratégia Aí subiu mais, mano É só a bala pegou na caixa Deu malandro Toma Malandrão vai tomar mais de zero, será? Será? Olha lá, paga Ei, bichinho burro Vou botar numa chance Eu vou botar na caixa Eu vou botar na caixa Ah, eu vou botar na caixa Eu vou botar na caixa O que é isso? Agora Eita, ele tá tontinho O que ele quer da vida dele, será? Fala pro titio É na ureia Nossa O cara tava aqui, mano Ele tá errando o HUD, velho Não é HUD não, pai Tá miado? Pode ir lá, pode ir lá Vai dar uma recuada, família Ele vai sair do gelo, ó Alô Tá vendo que o meu malbeu não pá, né? Que essa é a... Pei É assim, casano Isso é minha cama Vai ter que passar por baixo da cadeira Tá vendo que o meu malbeu não pá, né? Que essa é a mão... Eu sou o conteúdo do James Você é louco, rapaziadinho O cara não tá conseguindo ir respirar Ó, ó Ó, ó Ó, toma Ó, toma 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 no cu, caralho Dá pra se foder, mano Eba Eu não sei usar essa porra Eu não sei usar essa merda Mano, olha o que o cara me faz Olha a brecha que o cara me dá, mano Eita Mano Que isso, família Tá toando Você passou aqui, ó Que sorte que eu errei o HUD, hein? Ó a lapada, rapaz Vou colocar Ok É Ó a monta Cuí SAS Los Não Seu Ou Volg W Em Rak угol C dynamic aison É A Como Eu achei que era uma alguma coisa, mas não era outra coisa Rapaziada, como prometido Eu vou passar a corrente pro ganhador Infelizmente eu não fui dessa vez Mas vamos embora, vou continuar treinando, entendeu? Boa Pra um dia, pra ela voltar assim Um dia chegar o dia? Novamente Aí, ô minha vida Que honra Que peso Que peso É tua É tua boy Voltou pra mim ela, hein Pega o carnaval, pega o carnaval, caseta Carnaval A família falou, eu quero dar um cacete Deu um cacete, que a mãe nem a mãe dele deu o dele Nem deu o dele, entendeu? A mãe dele nem conseguiu Aí pai, com um brand X1 Tá ligado, mano? Vai mais um pouquinho pra trás aí Que nós vamos fazer uma dancinha dos amigos Faz um beat aí